Música Iniciando mais um Aude Brasil Vamos ver os passeios que movimentaram Santa Bárbara e lançamentos que aconteceram na nossa região Música A organização Pedala SBO com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste realizou o passeio solidário em comemoração ao Dia do Ciclista o Aude Brasil esteve lá acompanhando Música Música Tudo bem? Eu vim aqui a convite para participar do Torino de Campinas Ah é? Você é ciclista há quanto tempo? Ah, seis anos, mas moro há dois na bicicleta Música 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 Sou o Eduardo Fundador do Pedal SBO Hoje estamos completando nove anos de vida E hoje é o Dia Nacional do Ciclista Pedal em comemoração Foi dia 19 Então hoje estamos aqui pedalando Nessa data histórica e importante E hoje fizemos um pedal aqui pela cidade Mostrando um pouco mais Conhecendo a cidade com um novo olhar E é isso, então Bora lá pedalar Dia Nacional do Ciclista Santa Bárbara do Oeste 2022 Aconteceu também no Parque do Araçariguama O encontro e passeio de cães Onde reuniu diversas raças de cães E um público considerável Comandado por Katia Ferrari Música 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 O 15º passeio de cães já na cidade É o Dia de Saúde Animal É o segundo ano que nós estamos fazendo O Dia de Saúde Animal E o 15º ano do passeio A gente já vem trabalhando isso A intenção é reunir as pessoas que gostam de animais Gostam de passear com seus cães De ter um dia agradável aqui no parque Eu acho que nós atingimos o nosso objetivo Muitas pessoas com seus cães Enfeitaram Aos nossos colaboradores Aos nossos patrocinadores E está sendo uma manhã muito agradável Viu Música Música E a galera do Chapéu se encontrou Na passeata de Cavaleiros Música 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 Fim de semana passada Conheci o namorado Da minha filha caçuda Achei que não deu pareia Tava de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suportem muito tempo Nesse relacionamento Eu tive que opinar Sujeito é arroqueiro Não dá certo Com o violê Mas não ia combinar Aqui Nossa, até não sei se faz Comigo não tem desculpa Minha criação é chugra A verdade ninguém for Sobre o turismo E se lembra Nessa moda aqui, ó Música Música Os empresários Patrícia e Vlad Da Lequefir Empresa de cosméticos Localizada em Americana Lançaram novas marcas E nós recebemos Um nobre convite Onde estivemos lá Conferindo Música Lançaram novas marcas Lançaram novas marcas Lançaram novas marcas Lançaram novas marcas Puxando novas marcas marcas Música 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 O áudio Brasil fica por aqui Semana que vem Espero você Espero você Música Lançaram novas marcas Música 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 Música